E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo a respeito das habilidades, dos estilos, das respirações de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Mitsuri, que tem a respiração do amor Então se você quiser saber todas as habilidades dos estilos da respiração do amor Continua aí no vídeo, que após a vinheta eu vou falar tudo pra vocês Você não precisa ter a respiração do amor, mas você pode ter um amor aí e deixar o seu like no vídeo Porque o seu like ajuda a gente pra caramba e incentiva que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês E também se você não for inscrito no canal, já se inscreve e lembra de ativar o sininho de notificação Então, pra sempre que sair um vídeo novo, você ser avisado E lógico, se também quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode se tornar um membro Então clica aí na opção Seja Membro e conheça os benefícios A espada da Mitsuri, ela é uma espada bem complexa e também ela é flexível Tanto que ela nem parece uma espada de fato, parece mais um chicote E por ela ter uma coloração rosa devido à própria respiração do amor, ela foi chamada de lâmina do amor Mesmo sendo muito flexível, ela corta com uma precisão muito alta E na guarda do cabo, né, tem ali um símbolo que lembra uma flor Alguns atributos da Mitsuri, que acabam também ajudando ela nas técnicas da sua respiração São a sua força muito alta e também a sua velocidade E durante a luta ali contra um dos luas superiores, ela acaba despertando a marca do assassino do demônio Que acaba ampliando as suas habilidades em quatro vezes O que acaba tornando ela mais ágil e veloz e com uma força extremamente absurda O primeiro estilo da respiração se chama Arrepios do Primeiro Amor E quando esse estilo, ele é ativado A Mitsuri acaba se deslocando em alta velocidade com diversas barras O segundo estilo se chama Angústia Induzindo o Amor E com esse estilo, a Mitsuri, ela cria um chicote, né, enorme com a sua espada Que acaba efetuando diversos ataques O terceiro estilo se chama Adorável Banho da Gata Esse é um estilo que se é ativado no ar E a Mitsuri, ela realiza diversos ataques arqueados, né, enquanto ela está no ar E é um ataque para ser utilizado a longa distância O quinto estilo se chama Acessórios Oscilantes Unhas Desarrumadas E a Mitsuri, ela realiza uma técnica, né, após dar um salto para trás Gerando uma série de ataques E que no final resulta na Mitsuri chegando, né, próximo do seu oponente com uma lâmina no seu pescoço E o sexto estilo se chama Patinha da Gata Brisa do Amor E a Mitsuri, ela utiliza essa habilidade para desviar de ataques Na qual é ativada após ela girar a sua cabeça para baixo E bom, pessoal, essas são todas as técnicas do estilo da Respiração do Amor Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Clica no sininho de notificações duas vezes Para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado Inclusive, né, se você estiver acompanhando essa série É bom que você deixe o sininho ativado Para você não perder nenhum deles E deixa aí nos comentários Qual é o seu estilo favorito aqui Da Respiração do Amor E qual personagem você quer ver para os próximos vídeos Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E nos vemos na próxima É isso aí, mas eu falo E... Tchau Tchau